Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui que fala é Gudu Estou apresentando o vídeo de hoje, uma nova atualização aqui que chegou Esse vídeo vai demorar mais ou menos uma meia hora Pra quem não sabe, chegou aqui a alma do dragão divino Que é a liberação de mais poderes Eu vou resumir aqui, o que você faz? Você vai chegar no level 40, você vai marcar ali pra não ganhar prêmios No caso da multi, você vai fazer a multi do level 40 aqui Portal do Abismo no modo pesadelo, pra liberar o dragãozinho Tira o número de ganhos daqui Certo? Como vocês estão vendo aí Vamos ver qual que é o próximo passo aqui Levou o level 40, vai habilitar o dragão Aqui tem vários tipos de dragão que vai liberar após o personagem atingir level 40, 50, 60, 70 e 80 Cada nível libera um atributo correspondente ao dragão aqui, certo? As bolinhas amarelinhas ali Pra alimentar o ovo do dragão é necessário que você tenha a alma do dragão divino Que pode ser obtido no mapa das campanhas multiplayers E também no labirinto modo abismo, galera Exatamente Quando o jogador atinge level 80, o nível do dragão atinge um certo nível O jogador e a alma do dragão vão se fundir Abrindo a elevação de profissão Ou seja, vai ser a profissão avançada Aqui no momento, no BR, tá bloqueado, tá? O que que acontece? A missão principal é caminho de elevação Aqui não diz, tá? Caminho de elevação, completar a campanha multiplay, portal do abismo, pesadelo e leva 40 Não mostrou aqui em momento nenhum Que tem essa missão Porque, que nem foi falado, tá bugado, velho Não mostrou Ah, não, tem aqui, eu completar o portal do abismo, pesadelo Ah, porra, mostrou sim, cara Mas eu não tinha visto e eu não tinha prestado atenção Porque ela não ficou como missão nova, entendeu? Pô, então vamos lá fazer assim, completar o portal do abismo, né? Essa vai ser a primeira missão que a gente vai fazer aqui Sem ganhos Pra poder pegar a porra do ovinho lá, tá? Coloquei aqui em número sem ganhos, né? Então, esse vídeo aqui vai demorar um pouco mais de tempo, galera Tá? Pra quem aí não sabe como que pega o dragão É um evento novo, tá? Continua bugado as missões ali e tal Vamos ver aqui, eu já bufei meu herói, ó 118k de poder Outra coisa que eu vou fazer daqui a pouco também É que já chegou, é... O disco voador Não, não, galera, é zoeira É, já chegou É, um negócio aqui É, pra você upar moda Estrela, né? Tem gente que conseguiu 5 estrelas só com dinheiro Na sorte E gasta uma grana desgraçada, entendeu? Só que eu vou deixar pra fazer no outro vídeo Vamos focar aqui em fazer É, o portal do abismo aqui Sem ganho de custos Só completar a missão Pra liberar o ovo Do dragão E que nem foi falado O único jeito de dropar É nas campanhas multiplayer Não sei se fazendo essa campanha aqui Sem ganhos Se você vai ganhar É... As esferinhas azul Pra upar Os ovinhos O ovo do dragão Pra alimentar ele No caso, né? Ou se você vai Coisar Ainda não Não tô descrito Não tá descrito ali Mas você ganha um item Que tipo É um símbolo Um símbolozinho azul Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Né? Como que é pra habilitar A alma do dragão divino, tá? Que é uma coisa Que vai aumentar mais O poder do teu herói É... Da... Da moda ali Eu vou mostrar daqui a pouco Mas você... Vocês podem ver adiantando aqui Vai ficar no próximo vídeo Pessoal que tá perguntando ainda Como é que aumenta O poder de combate E etc Cara, tem vídeo meu aí Da montaria A mesma coisa Então, voltem na playlist Recomendo que vocês assistam Todos os vídeos do canal Certo? Porque vocês ficam falando E pedindo A mesma coisa Várias vezes, cara Claro que o meu vídeo Não tem... Não tem edição O pessoal que acha ruim Eu ficar no alt-tab É porque eu tô gravando Certo? Mas... Eu vou dar essa colherzinha de chá Vou deixar aqui só no gudu mesmo Pra não ficar com maiores problemas E vamos aí matar esses bichos aqui Que são chatos pra caralho Já vou aproveitar e vou liberar aqui Essa alma do dragão aqui Nesses dois bonecos Eu podia ter liberado Nas mulas também Mas, cara Na boa Eu não faço multi com as mulas Eu não faço porra nenhuma com as mulas Então nem sei se compensaria Liberar com elas aqui Mas talvez eu venha daqui a pouco De novo Fazer esse mapa com as mulas, tá? Eu vou tentar focar aqui Sobre as modas Você vai clicar Ali na bolinha da moda Não sei pra que eu quero adiantar isso Eu já podia fazer dois vídeos e um Mas fica muito demorado E o povo geralmente tá reclamando Dos vídeos grandes Vou dar um salve aí pra todo o pessoal Que pediu Não vou lembrar De cada um Que pediu aí o salve e tal Eu tô tentando manter os vídeos do canal atualizado Peço que vocês compartilhem E curtam E favoritem Os vídeos Agora também tô com o blog Certo? Vocês podem ver aqui Que eu consigo medir aqui Quantas pessoas estão no blog Num momento ali Lendo os negócios Porque é um jeito de Mostrar mais Divulgação do canal A princípio eu fiz tudo isso Pra divulgar o canal Que vai com o YouTube Algum dia explode Pelo menos vocês vão estar lá O blog lá Vai estar lá existindo ainda Né? Então é simples Você vai passando aqui os boss Ele só falou que tem que completar a missão Ali pra liberar o ovo Eu não tinha visto até então Tenho que começar a prestar mais atenção Nesse tipo de situação Aqui dentro do vídeo Né? E vamos aí tentar liberar aí Os ouvidos Né? Ah, eu poderia tentar chamar algum herói aqui Pra fazer esse mapa Porque a gente tá em 4 aqui mesmo Mas não sei se seria viável Porque disse que é só completar, né? Eu vou tentar fazer uma chamada aqui Vou tentar adicionar uma mula aqui Só pra adicionar Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai contar aqui Tirar a quantidade de ganho Tirar a quantidade de ganho Duas vezes Vou pra em pro Tá ali Vamos arrumar aqui a formação Tá, beleza? Tá certinho Vamos aproveitar aqui, né? Que eu já tô aqui Vamos levar todo o mundo Então Tá, é real, né? Fica melhor Tava lá fazendo labirinto Com o Taban Lembrando que pra alimentar O bicho ali O dragão é com multiplayer Ou com o clon modo abismo Exatamente Ah, é que é Chego do é Não sei o que, cara O jogo é assim mesmo Tirando o bug das missões Que eu espero que eles arrumem o quanto antes Né? A gente tem que rezar A gente tem que rezar aqui E ficar aparecendo, né? Pra que funcione Tá bom, galera? Eu não chicotei em tanto assim os caras Mas no evento é isso Da moda level 5 Você vai ter que gastar Lembrando que se Você pode gastar dinheiro Só que a chance diminui De a moda dar certo É bom vocês começarem a anotar o horário ali Mas isso eu vou mostrar em outro vídeo Vamos aqui completando a missão aqui Que ela tá disponível aqui em cima Aqui nas missões principais Dá uma lida aí Né? Vai ativar o poder escondido e tal Ou Aqui diz que é completando o portal do abismo também No modo Portal do abismo prazer Sim, que a gente já tá fazendo aqui Eu sei que tava escrito ali Que era o outro modo Lá que eu esqueci Né? Ah, aqui tem que vir com Cada um pegar o seu Tererê Vamos ver, ó Provoquei E fica melhor Cada um enfrentar um Do que enfrentar os quatro É um saco Enfrentar os quatro Puts Apresente acabou afetando ali Tem que levar todo mundo lá Não sei se vai dar tempo De levar um mundo É, money, money Vamos ver se abriu aqui Não liberou Tem um negócio ali Que sempre libera Tem um boss aqui Que tá bem louco Ah Atacou todo mundo Boss Valdito Vamos destruir o cu dele aqui Já era Lembrando que com esse evento O dragão tá mostrando ali toda hora Em checar Ele tá anunciando ali de casa 15 em 15 minutos aqui no chat Só que eu não vi que nem eu Acabei de acordar Quem já tava mais tempo no jogo Já Vamos fazer o dragão Já fiz E não sei o que Pessoal bem louco aí Tá A multica como vocês podem ver É bem rápida Não tem Pô O cara fica querendo matar Todos os bichos também Porra Daí não fode com as pernas Tá foda velho O pessoal aqui tá curtindo aqui as Os negócios Deixa eu tirar pra que ficar Aparecendo toda hora aqui Vou dar um Tirar aqui Ativar as notificações Deixa eu desativar aqui também Se não toda hora fica esse gritinho aqui Daí é foda Esse barulhinho Postando aqui Cada atualização Vários bugs É uma desgraça Infelizmente É uma desgraça Poderia tá fazendo Live stream desse vídeo aqui Mas Não vou Preferir agora ficar gravando Os vídeos mesmo Live Tinha deixado a live Um pouco mais Pelada Mas vai ter Vai ter Assim que é possível Vai ter uma live stream Explicando No real Pra quem não tem Nenhuma coisa Lembrando que eu não dou conta Pra quem ficar enchendo a porra do meu saco aí Pensando Ficar mendigando conta aí Também recomendo que você não troque sua conta Não tente vender se você não confia Esse negócio de ficar comprando conta No mercado livre Pela internet Não tem como Qualquer coisa que você compra pela internet Que não seja um produto físico Que seja um produto virtual Cara Não tem reembolso Mercado livre não reembolsa Os caras agem de má fé De motreta e putaria Eu podia colocar uma música de fundo Mas Dá problema com direitos autorais Então eu não vou pôr Hehehe Se alguém souber Alguma motreta de colocar música Com direito autoral De distorcer a música De alterar a música Por isso que eu não faço edição em vídeo Porque eu não consigo monetizar E o vídeo vai pra vocês de graça Que eu peço só que vocês curtam Que vocês compartilhem os vídeos Que vocês dêem um favorito aqui embaixo Porque quanto mais gente vê Que nem eu falei pra vocês Eu ganho tipo Cada mil visualizações Eu ganho em média assim De dois a três dólares Ou seja É muito pouco É seis reais Só que pra chegar a mil visualizações Demora muito tempo E agradeço também aí o pessoal Que tem Que trouxe né Tem Eu ia falar trazido Mas acho que essa palavra Trazido Não existe É Que trouxe aí seus amigos Pra ver o canal Né Que curtem E compartilham os vídeos também Lembrando que eu fiz aqui Os cinquenta Maiores fãs aqui Na comunidade Deixa eu ver se eu acho Pra poder mostrar pra vocês Enquanto Mata e completa a missão Lá do dragão Que não Tem segredo Tá É Aqui tem a parte dos fãs É Pediu pra mim criar um círculo Aqui para os fãs Então tá criado aqui Né Que são esses caras aqui Que eles curtem E compartilham Né Publicamente Os vídeos Tá Aqui um salve Pra essa galera aqui Pro Minato Gamer Pro FT Doff PVP Terry Wilde Hugo Ravel Fernando Carval Sub0BR João Paulo Senhor Cenoura Guilherme Almeida Mariland Wartune Mateus Vila Semoncos X De Toba Marcelo Pereira Canal da Zoeira Francisco Silva Zé Finha Duarte Moab Rocha Henrique César João Luiz Renan Rafael Oliveira Legende Davi Santos Carlos Eduardo André Ferreira Marlon Rodrigo Marco João Zé André Oliveira Ednilson João Misael Oliveira X Spectre Luiz Alberto Ramon Grid Escrimento Alado Santos Gamers Marlon Marlon Tшей Tua Marlon Méscara Tua Tua Os principais fãs que curtem o canal Simplesmente eu não sei agora Como que eu vou conseguir mostrar a parte dos fãs Configuração de comunidade Eu não lembro onde é que vai estar Essa parte Os usuários aqui que encheram meu saco tomaram um ban Porque ficaram xingando e falando palavrão também Não tô nem aí Eu sei que cada um tem seu livre-arbítrio Mas eu acho que a partir do momento Que você perde respeito com alguém que tá postando Um vídeo de graça Feito no amadorismo Eu sempre disse que eu fiz meus vídeos assim Amador mesmo Sem nada Aqui é reconhecido os direitos autorais Esses vídeos não estão monetizados Ou seja, eu não estou ganhando nada Com esses vídeos aqui Eu tenho que simplesmente Ver onde é que tava Porque tinha a parte dos fãs ali E a gente já chegou a 1089 inscritos Eu gostaria de agradecer mais uma vez E 55 mil visualizações Se eu ganho Digamos 2 dólares a cada visualização A cada mil na verdade Ou seja Eu ganhei em total de 55 dólares Exatamente Você pega ali 55 mil Divide por mil E você tem 55 dólares É mais ou menos isso que eu ganhei até hoje Com o canal já faz em 3 meses Ou seja, eu não tô rico Não tô milionário Gostaria muito De ficar De estar aí pra poder distribuir prêmio Pra galera do canal Pra poder vender camiseta Com a estampa Do logo do Gudu Aí nas costas Ou na frente e tal Mas essa ideia é futuramente Bom A campanha tá terminada aqui Como vocês podem ver aqui Eu acabei terminando aqui Matando só no delay E agora vamos ver se liberou Caminho avançado Concluiu Olha lá Abrir a alma do dragão Ganhei simplesmente Um ovo Tá aqui Alma do dragão Abriu um ovo aqui no equipamento Tá Tá aberto aqui Aí tem esse alimentar Só que eu não tenho Alma do dragão E o X alimentar também Não tem Porque custa a alma do deus do dragão Lembrando Ah Gudu Onde é que você consegue Alma do dragão Cara Missão multi E o piso do labirinto No modo abismo Tá É Os mapas multiplayers Eu vou tentar liberar Pra outra conta mula aqui Vou levar as continhas aqui de volta Não sei porque Que o Vlad só ficou ali Eu vou só sair da sala aqui Pufft Vou sair aqui Pufft Já liberou a missão Pufft Deixa eu sair com os players É Vou tentar fazer aqui de novo Sem ganhos Pra mostrar pra vocês Agora eu vou tentar fazer muito mais rápido É só pra Digamos assim Mostrar pra vocês Que Não ganha Eu acho que não ganha Se você fizer sem ganhos Mas eu vou tentar liberar da outra mula Por mais que ela não faça nada É sério Ela não faz nada Ó Porta do abismo Né É Vai ficar um pouco repetido Mas eu vou tentar Fazer É Mais Como é que eu posso dizer Não é mais rápido Eu vou tentar fazer rápido É Dessa vez Indo diretão assim Mas tá aí Liberado o dragão Não vou gravar essa parte Só vou liberar ali E caso dê certo Eu deixo no comentário Se eu ganhar Né Aqui eu vou Vou deixar gravando só o comecinho Porque assim Liberou a missão Ah mas Gudu Como é que eu pego Como é que eu alimento o ovo Né Que nem eu falei pra vocês Vocês tem que ir lá fazer o labirinto Gastar três chaves lá Pra fazer aquele modo Hardcore Do labirinto Daquele jeito Zoado Não sei se eu posso dizer Que é zoado Galera Mas tem que fazer O labirinto É De um jeito Diferente Né Então não adianta Você ficar entrando No portal do abismo Aqui pra coletar Sendo que não vai ganhar prêmio Pra coletar É a comida Do ovo Né Não sei se é Se é essa Certa Né Pra Pra liberar aqui O ovinho do dragão Aqui ó Que é uma do dragão Né Precisa de seis Pra upar aqui Pra alimentar ele E aqueles bagulho Só pega no Aquela pedrinha lá É Deixa eu ver se tem aqui No material da mesa Aqui ó Cadê É Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que eu tava fazendo com a mesa Vai coletar Lá Coletou O sistema ali Abriu Abriu o que que é É o ícone de um dragão Ela tá aberta aqui já Ó Já abriu O que não tinha antes Né Abriu aqui o sistema Do dragãozinho Só que ela também não tem O alimento Né Do dragão ali Então a gente vai Simplesmente atacar os bichos aqui Só pra ver se aparece Como drop Ou como baú Né Na missão multiplayer É claro que não tem que aparecer E não deve aparecer Certo Mas É Vou fazer a multi do 80 Futuramente Espero que lá pegue Ou também tentar fazer Ali Pagar umas três moedas Do Do labirinto Só pra Como é que pode dizer Só pra liberar o portal do abismo Pra poder coletar E deixar pelo menos O dragão ali Level 1 e tal Né Pra alimentar ele Pra fechar Porque ele dá Algum poder Isso Isso é fato Como vocês viram ali Ele dá Mais força Como tá escrito no site Ali né Ele dá atributos É Que nem tá escrito aqui Ó Ele dá adição De 3% de ataque 3% de defesa 3% de magia Né Isso dependendo do nível Do dragão De combate Tá galera Mas isso é depois de chocar o ovo O único jeito de chocar o ovo É pagando lá As chaves do labirinto Que é aqueles itens Ou fazendo a campanha multiplayer Pra dropar o item nela Né Claro Tendo Ganhos Aqui eu não vou dropar Mas eu quero ver se cai algum tipo de baú Pra mostrar pra vocês É Como é na sorte Né Que venha o item O drop ali E tal Então a gente vai ficar bem A merced disso Certo Tem que se vai vir o item Se não vai vir Né É Deixa eu voltar aqui Pra tela principal Porque o povo Reclama do Reclama aí Do 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 alt tab Né O pessoal fica no facebook Aí não consegue ver um vídeo Com o alt tab Né Cara Fica jogando aí Alguns jogos Como o Dota Né E fica Travando Eu não tô ligado Que vocês fazem essas putarias Eles não me enganam Cara Eu sou Um jogador assim como vocês Então Eu sei que pra assistir alguns vídeos É ruim Mas xingou Cara Eu sou simplesmente do bar Não quero ninguém Aqui Dê crítica construtiva Mas não Não tem que ficar xingando Entendeu Não tem que ficar usando Palavra de baixo calão Etc Ah mas você usa nos teus vídeos Beleza cara Eu uso Eu xingo mesmo Né Com motivo Né Ou sem Mas eu não fico agredindo Diretamente Que nem uns e outros Aí simplesmente Não gostou do canal Cara Sai fora Entendeu Dá um dislike Ele sobe Não fica trolando o canal Não fica dando uma derrata De merda Entendeu De criança pançuda Hoje em dia Muita gente tá simplesmente Assim Ah A minha opinião é a que vale A do Gudu Não vale nada Então foda-se o Gudu Porra Na ABC que funciona Cara Eu respeito todo mundo Cara A partir do momento Que eles me respeitam Perdeu respeito comigo Meu amigo Só lamento Entendeu Só lamento aí Pra galera que não vai com a minha cara É simples assim Entendeu Fazendo aqui a parada Sem ganhar porra nenhuma De dinheiro E vocês ainda Querem ficar De zona E quer ficar fazendo fervo Cara Vê se cresce Porra Vira adulto Caralho Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí É A chegada do dragão Aí E vamos pro Pro vídeo da moda Lá Lembrando que É bom que vocês Cliquem no Veja também No final do vídeo Que sempre tem um próximo vídeo Isso ajuda bastante A divulgação Dos demais vídeos Né E também A você A perceber Que tem Alguma coisa Nas entrelinhas De outros vídeos Também Entendeu Se alguém quiser Lembrando também Pessoal que tá doando conta Que não tá Que pode ser Hackeado ou não Que ficam aí Perdem conta Depois vão chorar No 96 Cara Tenho consciência Eu não concordo Que vocês façam isso E ponto Acabou Beleza Então não caiu aqui O alimento Do ovo Eu vou deixar Depois fazer no portal Lá do abismo Castrei chavinha lá Vou ter que aqui Gastar Três chaves Que vai dar Os diamantes Do dia de hoje Que eu digamos assim Já me ferrei Porque ganha 30 diamantes Por dia Eu já não fiz Torre do julgamento Que dá diamante Também Naquela porcaria lá E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça de curtir De favoritar Se você é novo No canal Se inscreva Clicando aqui em cima Na parte vermelha Onde tá escrito Subscrebe Ou Simplesmente Ali embaixo Onde tá escrito Inscreva-se também Porque isso ajuda A continuar Trazendo vídeos Pra vocês Lembrando também Que eu tô agora Com o blog Aqui No momento Tem 17 pessoas online Tem um chat Aqui do lado Que vocês podem Tá conversando Alguma coisa Com a gente Como eu ando Muito ocupado Não sei se eu vou ter Como responder Isso pra vocês Momentaneamente Ou diretamente Então não se preocupe Continua Continua Se tiver muito lento O site Aqui Ou não O blog Agradeço As quase 20 mil Visualizações Estamos em 16 mil Visualizações E a quantidade De pessoas Que entrou no blog Até hoje Foi 5.921 Lembrando que tem gente Que curte O blog Aqui Que eu consigo Verificar Através Desses controles Que eu tenho Aqui na página Que é o Real Time In View Vejo quem tá Olhando aqui Quem não tá Teve pessoal Aqui No momento É só pessoal Do Brasil Passo Fundo Campo Rio São Bernardo Um abraço Pra galera De Aracati De Campo Grande Mato Grosso do Sul De Ribeirão Preto São Paulo Recife Pernambuco Foz do Iguaçu Paraná Joinville Santa Catarina Rio de Janeiro Nova Iguaçu Pessoal de Brasília Os políticos Lá também É claro Que lá Não tem só Político Foi uma piadinha De mau gosto Mas é isso galera É Da onde que veio O tráfego Ali O tráfego E não Traficou Certo Eu consigo observar aqui Os dois Pessoas Dos Estados Unidos O pessoal Aqui da Da República Da União Europeia O pessoal De Portugal Que foi o pessoal Hoje Teve total De 119 visitantes Já Isso é bem bacana É muito É muito agradável Muito bom Né Aqui outro contador De visitas Também que mostra A quantidade de gente Mas é o mesmo Deixa eu achar O contador aqui Que mostrava Hum Acho que É esse aqui mesmo Acho que é esse aqui mesmo Que mostrava o pessoal Né Como é que funciona Os funcionamentos Do site Não precisam ter medo Galera Não vou invadir Vou hackear você É só fica gravado Aqui As regiões do mundo Que o site Tá sendo acessado Tá Como vocês podem ver Aqui tem bastante gente Né De fora Aqui Tem poucas pessoas Que vem dos Estados Unidos O pessoal A maioria É do Brasil mesmo E tal Tem pessoal aqui Do Peru Também Um abraço Para a galera Peruana Os Jajajás Que a gente odeia Os Jajajás Nodota Certo E No mais É isso galera Um abraço Para todo mundo E até o próximo vídeo E não se esqueça De curtir Compartilhar E clicar aqui Baixo no canal Tá bom E não tenha medo Desses controles Aqui Porque não Não vou entrar E dar Ou vou invadir Eu não tenho IP de vocês galera A única coisa E aqui Que fica gravada Aqui É o real time E é E é só Entendeu Então não 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 se preocupem Tá Não fiquem Assustados E etc Né Eu agradeço A participação E a audiência Tá galera Assustados